Jornal RS está de volta e agora para destacar tempo e temperatura nas cidades de Bendo Gonçalves, Canoas, Cachorinha e Caxias do Sul. Jornal RS está de volta e agora para destacar tempo e temperatura nas cidades de Bendo Gonçalves. Jornal RS nos traz aí os projetos voluntários que vai ajudar a população. 2013 foi um ano que as pessoas foram para a rua pedindo mudança, mas algumas foram além do pedido e botaram a mão na massa. É o caso do projeto Curto Minha Praça, que este ano teve duas edições. Jornal RS está de volta e agora para destacar tempo e temperatura nas cidades de Bendo Gonçalves. O que você está achando do projeto Curto Minha Praça? Eu acho que isso é expressão de cidadania mesmo, né? Eu acho que isso aqui é cidadania, muito mais do que votar, muito mais do que reclamar do governo, é fazer as coisas, né? Então a sociedade civil organizada, com certeza, isso aqui é a solução, né? Então se mobilizar, fazer, vir pra frente, acontecer, isso aqui é o que dá certo, né? Mobilização popular, sociedade civil organizada, trabalhando em prol da sua comunidade. Isso aqui ficou lindo, isso aqui, né? Convido o pessoal vir, dar uma olhada, ver a diferença que ficou essa praça. Tomara que outras, a gente possa participar também pra poder somar em outros locais também, né? Tomara que vire a epidemia. Tomara que vire a epidemia. First was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary, compared to Cynthia Rose. She always stood in the back of the line, with a smile beneath her nose. Three, the number was twenty, every single day. If you ask her what she had for breakfast, this is what she'd say. Stop fishing coffee, make a serpent jam. A avaliação dessa segunda ação sensacional. Eu tô muito feliz com o evento de hoje, tá? Porque, como todos podem ver, a Praça da Feitoria tá revitalizada, tá linda. Foi um movimento puxado por nós, nossa liderança, com os nossos apoiadores e patrocinadores. Mas, nós tivemos a ajuda da mão forte da comunidade da feitoria. Então, toda a comunidade botou a mão aqui, ajudou, revitalizou a praça. Mais um sonho realizado, com a ajuda de empresas do bem, com pessoas do bem, pessoas que querem fazer a diferença. E mostrar que é possível, que não tem nada de impossível em melhorar o local onde a gente vive. Então, é levantar da cadeira, vir, ter boa vontade, se unir a pessoas que querem o mesmo, melhorar o local onde a gente vive. Graças a Deus, um sonho realizado, mais um. Foi maravilhoso, mais uma vez, foi um evento de sucesso. A feitoria aí pegou junto conosco, fez esse trabalho maravilhoso. Quem conhece a praça fica impressionado que a gente tenha feito tanta coisa num único dia. Então, poder fazer um trabalho comunitário como esse e depois curtir o resultado que foi feito é maravilhoso. A gente percebe que tá todo mundo muito empolgado, motivado. E isso nos dá ainda mais energia, forças e vontade de fazer muitos outros eventos como esse. O que tu achou da praça, assim, colorida, com os brinquedos arrumados, tudo bonitinho? Bem melhor que antes, antes era tudo destruído, nem deram bola. A praça tá bonita, agora tá bem melhor, né, do que antes, depois que vocês arrumaram, né. Agora tô gostando muito pelo episódio de vocês, obrigado por tudo. Del Mora Júnior, pra TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. Em Novo Hamburgo está chegando ao fim um dos mais tradicionais campos de futebol de Várzea, de bairro aqui da cidade. É o Grêmio Esportivo Floriano que está perdendo o seu estádio, o seu campo de futebol. Você vai acompanhar numa matéria da TVNH. O Floriano, um dos mais tradicionais clubes de futebol de Novo Hamburgo, está sem campo. No tradicional estádio do bairro Liberdade, a prefeitura começou a aterrar o local para a construção de uma creche e de um posto de saúde. O Floriano existe na Real há 45 anos. Daí nós disputava campeonato, nós tínhamos time de Várzea, né. Tudo nós disputava, fomos vice-campeão. Faz uns três anos fomos vice-campeão. Daí a prefeitura veio e pediu o campo que ela queria fazer uma creche. Daí já faz quatro anos que tá pra fazer a creche e até agora não saiu. E daí na Real eu fui lá e eles me pediram pra... Daí eu fui lá pedir se eles vão fazer a creche ou não, daí eles disseram que vão fazer a creche. Daí eu perguntei se a sede vai ficar pra mim. E eles disseram que ia ficar, que na Real mesmo eles não podem me tirar daqui, né, por causa que eu tenho... faz 36 anos que eu cuido aqui. E esse aterro já é pra creche? Esse aterro já é pra creche. E a senhora é presidente do grupo? É, na Real era meu marido presidente, mas ele faleceu já faz nove meses. Daí eu fiquei no lugar dele. Daí eu tô sozinha aqui, né. Daí a gente é beneficente, eles fazem frango beneficente, eles fazem velório, eles fazem... o colégio ali pede pra fazer evento, né. Daí eu tô aqui mantendo isso aí pro povo, né. E é importante essa creche pro bairro? Dizem que é. Não sei, né. Mas eu acho que é, né, porque não tem... E esse aterro que vão fazer uma creche, um postinho, posto de saúde. E a senhora acha importante isso? Eu, pra mim, era mais importante o campo, né. Que nós disputávamos campeonato, tudo. Qual é o último campeonato que o Floreno participou? Faz três anos. Como é que foi? Vice-campeão. Vice-campeão? Uhum. Eram jogadores aqui do bairro? Era aqui do bairro, tudo aqui do bairro. Nós tínhamos veterano, nós tínhamos o primeiro quadro e o segundo quadro. Vocês pensam em colocar o Floreno em outro campo ou vai extinguir o Floreno? Não. Se... É que, na real, se a prefeitura me tirar, quiser o prédio aqui que eu tiver que dar pra eles, eles vão ter que me dar outro espaço. Então vocês vão reativar o Floreno? Daí nós vamos reativar o Floreno. Em outro local? Em outro local, se a prefeitura me der um espaço com campo, né. Se não, daí termina. Já faz quatro anos que tá tudo parado. Eles pediram e... Pediram o campo pra fazer a creche já faz quatro anos. Essa semana que eles deram uma mexida aqui, que eles estão fazendo isso aí. E agora vamos numa matéria da TV São Léo, a especial perspectiva para o ano de 2014, né. Trazendo aí os populares Israel e Cláudio Pipoca. O ano novo é ano de fazer planos. Mas quais são os planos dos leopoldenses para 2014? 2014, buscar a casa própria, né. Sair do apartamento que é emprestado e continuar trabalhando, né. Tocando barco, trabalhar na de skate. Melhorar meu carrinho. Pretendo fazer um guarda-popa a cada dia da semana. Aumentar a minha clientela. Fazer o cliente ser fiel à minha pipoca. Mas você já tem uma clientela bem fiel, né, cara? Sim, sim, sim. Mas pretendo ampliar meus clientes. Quero mais clientes. Delmaras Júnior para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Banda Capilé está lançando o seu CD e prepara um DVD para 2014. Uma matéria da TV São Léo. Após turnê na Europa, banda leopoldense do projeto Masba, lança disco. Meu cigarro de palha, joguei com meu laço no fundo do poço. Prometi a São Pedro não jogar a sorte no jogo do osso. Masba, masba, cara. Como é que é esse projeto, cara? Pessoal de São Léo, explica para o pessoal. É, o grupo Masba, ele nasceu dentro do CTG, cara. A galera aqui do Vale dos Sinos. Tem músicos de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia. E a gente começou tocando para um grupo de danças em 2009. E aí, em 2011, a gente gravou o primeiro disco. E em 2013, gravamos o segundo disco, Masba, Desplugado. Me diz uma coisa, esse primeiro disco que tu falou, que vocês gravaram, o pessoal que quer ouvir, que quer baixar. Porque o disco físico, como a gente estava falando antes, o disco físico, vendeu quem tem, agora é uma coisa de tiragem, começa a ficar uma coisa mais... Ó, quem comprou, tem. E aí, depois, o pessoal já vendeu tudo que tinha para vender mesmo. O disco físico, disponibiliza para o pessoal baixar, o pessoal encontra na rede para baixar? Encontra, a gente tem, na real, a gente tem dois trabalhos oficiais e um que a gente não lançou ainda, que é o Ao Vivo. E tu encontra todos eles no nosso site, que é www.grupomasba.com.br Tem que pagar para baixar? É free? Como é que é? É free, cara. Quanto mais baixarem, melhor ainda. A gente quer que seja popular a história, que vire pop. Bacana, cara. Até porque a questão é a seguinte, da música hoje, né? Se é que não é para baixar, o pessoal vai baixar igual, né? E na realidade, todo mundo sabe que músico ganha grana mesmo, botando o pé na estrada e fazendo show, né? Vão seguir sempre todos os discos, vamos fazer um compromisso de todos os discos, disponibilizar aí. Cara, eu vou te falar na boa, assim, a felicidade minha seria eu chegar no camelô e o meu disco estar no camelô, tá ligado? Eu acho que isso aí seria, em vez de eu ficar puto, pô, que loucura, eles estão pirateando. Meu, isso é sinal que está dando certo, isso é sinal que é bacana. Então, eu não vejo a hora do meu disco chegar no camelô logo, tá ligado, cara? E eu digo para os caras, pirateie meu disco, que eu não vou ficar bravo. Tá de boa, tá liberado. Pô, mas você sabe que isso é uma ação boa de estratégia de marketing, né, cara? Tu mesmo grava uns discos pirata, vai lá, entrega para o camelô e deixa lá e a galera vai acabar pegando, comprando, se interessando. O cara vende uns mais baratos, né, cara? Isso é uma baita ideia, eu tenho uns amigos camelô, vou fazer essa proposta para eles. Eu dou a matriz aqui, tu faz uma capinha tabajara e vende para mim, tá ligado? Vende para ti, tá ligado? Isso aí. Jornal RS vai ficando por aqui. Agradecemos a sintonia e o convite permaneça com a nossa programação.